Agora Tá gravando? E aí galera do canal Hoje a gente tá aqui pra fazer outro vídeo E o desafio de hoje vai ser ralar isso aqui Até torar o restinho da placa Que eu já torei, né? Tem um lado já torado E eu vou tentar torar o outro lado agora E se brincar, nós como até o bagajudo hoje Deixe o like e se inscreve no canal Tá gravando? Fica escorrevendo demais Vou que eu disse a você Tô correndo não, velho, vai Porra Escorrendo outro Comendo pandeira Agora tola Não, velho, tô correndo Tá uma correndo e o menino chegou Tá correndo Isso aqui não tem coro mais não Não, velho, eu acho que já atorou Opa, velho Saca, deixa assim Pra ficar aparecendo aqui no timão É, é, mãe Deu aparelho Não, calma O baga O que que eu fiz agora? Sem brava, sem mão Fazenda Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.